E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra dar dicas pra vocês, para se preparar pra Netsu Seja como farm, seja com metas, as melhores dicas eu vou dar pra vocês E essas dicas eu tô seguindo, eu tô com 90k aqui, eu vou pra 150 mil Daí quando chegar em 150 mil eu paro de farmar, que vai ser a minha meta pra Netsu E eu vou tá falando aí pra vocês como vocês podem conseguir muito dinheiro pra Netsu Ou como vocês podem se preparar pra Netsu de um jeito mais simples, né? Vou tá dando todas essas dicas pra vocês Antes de ir pro vídeo eu quero dar um salve pros membros, salve pro Samuel, Alone, Sandboy, Lugia, Anderson, Armin, Roica e o Nicolas Muito obrigado aos membros que tão apoiando o canal aí, né? Que tão ajudando todo mês E agora, bora lá pro vídeo A primeira coisa é muito óbvia que eu tenho que falar pra vocês aqui Os métodos de farm Eu sei que eu já falei vários e várias vezes de métodos de farm no canal Eu tô até enjoado de falar isso Mas pra você aí se preparar pra Netsu, você precisa de um método de farm Ou seja, farma uma quantia por dia Porque quando chegar a Netsu, você não vai ter dinheiro suficiente Você não vai ter grana pra sobreviver a Netsu toda Que são três atualizações E cada atualização você tem que maneirar no que você vai gastar E também tem que saber a quantidade que você vai precisar Até lá Os métodos que eu tenho aí no canal são vários Eu não vou mencionar todos Uma playlist no canal que eu separei só pra isso Que é essa playlist aqui Como ficar rico Se eu não me engano, esse é o nome da playlist Então faz o seguinte Entra no meu canal Vai pro lado E vai em playlist Vai lá pra baixo E tem a playlist Como ficar rico Ou como pegar galas Eu não lembro o nome da playlist Mas aperta nessa playlist E lá vai ter seis vídeos Para você ficar rico Tem aí como se preparar pra Páscoa Tem aí como pegar 5k por dia Tem vídeo aí como pegar muito dinheiro Um cavalinho noob, né? E com uma rose Tem vários vídeos de farm aí, mano Tem muito vídeo aí pra você ficar rico Pra você se preparar A melhor dica que eu dou pra vocês Farm em 5 mil por dia Que é o meu vídeo É o meu vídeo mais isso do meu canal, né? Esse vídeo aqui É só você fitçar nas pesquisas dos mais isso Você vai encontrar esse vídeo aí, né? Como ficar rico É, como pegar 5 mil por dia Meu método de farm E resumidamente O meu método de farm é o seguinte Eu acordo às 4 da manhã Em ponto Das 4 da manhã Eu fico até as 8 Ou 9 e meia farmando Das 8 até 9 e meia farmando E o que eu faço? Primeiro eu vou na minha GH Formo 3 packs de bomba ali, né? Cada pack de bomba tem 99 bomba Forma esses 3 packs E lá vai dar uma farm vermelha Essa farm vermelha vai dar 1500 Não pega essa farm vermelha Deixa ela pro final Depois que eu farmei na GH 1500 Eu vou pro 1k de hora E lá eu vou farmar mais 1500 No caso, você pode escolher uma farm pública Eu recomendo o Aizu Upital Ou o 2k de hora, né? Que são dois lugares ótimos E você aí vai ter que farmar 1500 Que vai dar no total de 3000 Somando a GH e somando a farm pública Depois daí você vai ter que ir Fazer a missão da caixa Que vai dar 4000 E, né? Dando 4000 Você vai precisar farmar mais um K Na sua Rose Que vai dar um total de 5000 Ou seja, galera Muito fácil o método Só que ele é demorado Eu acordo 4 da manhã E termino das 8 até as 9 da manhã Pra pegar 5000 por dia Então, recomendo vocês acordarem cedo E se prepararem, galera E agora, bora falar da nossa segunda dica E ir pra Netsos Lutar contra a preguiça Ou seja, você tem que ter uma meta Você tem que ter uma meta Pra você ir pra Netsos preparado O que seria lutar contra a preguiça? Digamos que a sua meta é que nem a minha Pegar 5k por dia Até chegar em 100 mil Pra você ter muito dinheiro pra Netsos O que você vai fazer? Você vai dormir Você vai dormir às 8 da noite No caso, 20 horas E você vai acordar 4 da manhã Ou seja, das 20 horas até as 4 da manhã Vai dar 8 horas de sono Que é o total de sono Que uma pessoa comum tem que ter Então, você vai ter que acordar 4 da manhã E você vai farmar até as 9 e pouco Por que eu falo acordar 4 da manhã? Porque se você acorda 4 da manhã Você vai ter o resto do dia inteiro Pra você curtir Pra você fazer o que você quiser No caso, é isso que eu faço Eu acordo cedo Farmo cedo E já tenho tudo Tudo pela manhã E o resto do dia eu tô livre No caso, não tô livre Que eu tenho que gravar vídeo e editar Então, a minha dica é essa Acorde cedo E se você tiver muito sono Faz o seguinte Pega um fone de ouvido Pega a sua música favorita E começa a tocar Eu garanto pra vocês Que o sono vai passar rapidão É isso que eu faço E, mano Praticamente Eu nem lembro mais O que é dormir Basicamente é isso Lógico que eu durmo cedo Pra acordar cedo A minha dica é o seguinte Tenha uma música boa pra ouvir Que aí você vai estar mais motivado Aquela música é sua favorita Tocando Liga a televisão também Caso você se distrai muito No caso, você vai estar farmando E assistindo televisão ao mesmo tempo Então, mano Você não tem nada a perder com isso Você vai ganhar grala Você ainda vai se interter Então, a minha segunda dica Pra vocês aí Se prepararem pra netos Lutem contra a preguiça Você que odeia farmar Luta contra a preguiça Assiste um desses seis vídeos Meu E vê qual desses métodos Mais te interessa E agora Pra nossa terceira dica Terceira dica É você abandonar As suas metas principais Como assim abandonar As metas principais? Digamos que você aí Quer comprar o seu Fullion O Fullion Ou Fullion Como vocês preferem chamar Digamos que sua meta principal É o Fullion Só que aí Tem um grande problema Pra comprar o Fullion No mês seguinte Pode vir a Netsus E aí o que você vai escolher? O Fullion Ou a Netsus Que só vem uma vez por ano E você pode perder ela Obviamente É muito melhor Você farmar E guardar esse dinheiro Do Fullion Pra Netsus Porque o Fullion O Fullion nunca vai sair do jogo Ele vai sempre estar lá As montarias principais Como o Leão Fullion E Tigre Nunca vão sair do jogo Porque são as montarias Mais adoradas E mais compradas no game O que eu digo Pra vocês deixarem Suas metas principais de lado Galera O Leão O Alligator O Fullion Vocês vão ter um certo mês Que vocês vão poder ter tempo Pra farmar Pra essas montarias Meses Como por exemplo Janeiro É um mês que não tem nada Você tem o mês todo Pra farmar Você tem também Fevereiro Que agora não vem mais evento Do dia dos namorados Você pode farmar Não é um evento tão relevante Então você tem esse mês Pra farmar E fora outros meses do ano Que dá pra farmar Sim A Netsus Pode vir esse mês Ou mês que vem Então a minha dica Deixa pra Netsus Porque você vai ter Muito item Que você vai ficar Com água na boca E não vai poder comprar Por conta disso Porque você vai estar Comprando outro negócio E pensa comigo É melhor você ter Um Leão De 105 mil Ou você ter vários itens Que vão consequentemente Ficar raros E poucas pessoas Vão ter no jogo Beleza O Leão É uma montaria Que poucas pessoas Realmente tem no jogo Só Que o Leão Não é raro O Leão Nenhum deles é raro Então a minha opinião final Lute contra a preguiça E Lute contra os seus desejos maiores Porque mano Porque galera O Grau Ele é tipo uma escada Você vai ter que alcançar Você vai alcançando as coisas Aos poucos Então mano Se você aí Tá com 90 mil E quer comprar o Leão Mano Se você conseguir chegar Em 90 mil Nada impede Que no futuro Você consiga chegar Em 90 mil De novo E compre o Leão E compre o Leão Então mano Se você aí Tem muito Graal E conseguiu chegar Até aí Guarda pra Netsus Porque eu garanto Eu garanto Que você não vai se arrepender Comprando os itens da Netsus E lembrando Compre o que você vai usar Galera Cada atualização Não gaste tudo Se você tem 90 mil Não gaste os seus 90 mil inteiros Só numa atualização Porque a Netsus Geralmente tem 3 atualizações Então gaste com sabedoria Porque você não sabe o que pode vir na Netsus E a Netsus é bem aleatória também Assim como Graal Da minha opinião final É essa mano Junta pra Netsus Porque a Netsus É uma vez no ano só E ela não volta Assim como o Leão Que você pode comprar Qualquer hora que você quiser E agora Bora lá Para os salves Salve pro Um membro Salve pro David Salve pro Samu Salve pro Buttercup Salve pro Francisco Salve pro Pedro Salve pro PL Salve pro Mito Salve pro Deprinho Salve pra Ana Salve pra Sophie Salve pro Nick Salve pro Nick Salve pro Salve pro Capudo, salve pro Lampião Salve pro Capudo, salve pro Creme Salve pro Dustin, salve pra Jesus Salve pro Nando, salve pro Dave Game, salve pro Carlos Salve pro Léo Salve pro Pedro, salve pro Léo Salve pra Amália Salve pra TV Lima, salve pro Mando Salve pro Old, salve pro Fernando, salve pro Davi, salve pro Davi, salve pro Hero, salve pro Tio Gri, Billy, salve pro Robson, salve pro Kimmy, salve pro Então galera esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Pode comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo Esse daí foi o vídeo galera Valeu, falou e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON